Oi gente, Bruno Lima. Hoje eu trago pra vocês uma entrevista com o cover do Michael Jackson, que é o Rafael Costa, que você vai acompanhar já já, o cover do nosso eterno Michael Jackson. Vou mostrar pra vocês também um pouco do Prêmio Dança Manaus, que é um evento de dança que acontece aqui no Teatro Manauara, na cidade de Manaus. E eu quero trazer um pouco dos grupos de dança que se apresentaram aqui no Prêmio Dança Manaus, alguns dos ganhadores, e vocês vão conferir tudo isso agora. Então solta a vinheta, você está em mais um Bruno Lima TV. Como vocês sabem, hoje eu estou no Prêmio Dança Manaus, e quando se fala de pop, inclusive, me fizeram uma pergunta no Instagram de qual que era o artista que eu gostava do pop. E eu respondi pra vocês, o nosso eterno Michael, aliás, quando a gente fala de Michael Jackson, a gente fala de um cara completo, um cara que dança, um cara que canta muito bem, é um cara perfeito no que ele fazia, e o povo reconheceu isso, ele foi reconhecido como o nosso rei do pop. E não é à toa que o Michael Jackson foi eleito rei do pop, afinal, Michael Jackson eternamente será Michael Jackson, o nosso rei do pop. E eu trago ele aqui hoje. Não é o Michael Jackson original, mas olha só quem é que eu estou trazendo aqui, ó. É o Rafael Costa, amigão. Bem-vindo, Rafael. É o Rafael, o nosso Michael Jackson, Manaus, tudo bom, Rafael? É você, é uma satisfação estar aqui na... Mais uma vez. Mais uma vez com você. É uma honra, cara, estar aqui contigo. Então vamos deixar o Rafael na dança e eu aqui pelo programa, porque pelo que percebemos, a dança realmente não é pra mim. Rafael, conta pra mim aí da tua história, como que foi pra você chegar aqui no prêmio de dança manal? Você já participou nas outras edições, nos seus prêmios que você conquistou? Afinal, você é o cover do Michael Jackson e você tem muito prêmio, cara. Você é um bailarino profissional completo, formado. Conta pra gente. Bom, a minha carreira começou em 1996, né, aos 5 anos de idade. E alguns prêmios que eu já consegui foi o show de talentos do SBT, aqui de Manaus. Eu consegui o festival de dança de Manaus, o outro competition em 2014, que eu tive a honra de ter o coreógrafo do Michael Jackson Miley Level aqui em Manaus. E agora estou participando do prêmio Dança Manaus. Aqui praticamente tudo que tem de banner aqui, o Rafael já conquistou. Conta um aí pra gente, conta a história dele, como que foi pra você chegar lá, como foi pra ganhar. Ah, um desses foi o Festival de Dança de Manaus, né. Um dos banners que não tem aqui foi o World, que teve. World Corporation teve. Eu venci, graças a Deus, em primeiro. E ano que vem tem mais, mas só que ano que vem não sei o que vai acontecer. Tem coisas boas vindo por aí. É, vamos falar. Talvez Rio de Janeiro aí ano que vem. Calma aí, essa parte aqui que o Rafael vai explicar pra gente agora. Rafael, tem uma novidadezinha. Você vai estar viajando pra um outro estado. Conta pra mim, é trabalho? Pode falar pra galera, ou não? Conta aí. Bom, ainda não pode falar nada, porque é segredo, sigiloso, mas é coisa boa que tá vindo pra cá. Uma bomba. É, que eu estou indo. E vamos ver no que vai dar aí, né. Então, Rafael, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Fica aqui o nosso abraço. Desejo todo sucesso pra você, Rafael. E parabéns, cara. E se você gostou do trabalho do nosso amigo Rafael e quer contratar ele pra algum serviço de formatura, casamento, aniversário ou qualquer outro tipo de festa, é só entrar em contato. Além de cover do Michael Jackson, Rafael também é coreógrafo. É claro que não podíamos deixar de agradecer a Edgar Damasco, que veio de São Paulo para Manaus com a intenção de valorizar os talentos manauaras. E além do prêmio Dança Manaus Melhores do Ano, a E de Produções e Eventos também traz para Manaus, H2 Intense, Dense, Dense, Dense e Pequenos Notáveis. E é claro que não poderia faltar ele. Rafael Costa fez a sua apresentação solo. É, eu já consigo ver com ele. É, eu imagino. Ele tá com ele. Não sei se você for chamar o primeiro. Não sei se você for chamar o primeiro. Não sei se você for chamar o primeiro. É, eu já consigo ver com ele. Música Música O evento também contou com outros grandes da dança, entre eles o grupo DINAMIS Música Música Então gente, pra vocês que acompanharam o vídeo, muito obrigado Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Vou tentar trazer mais eventos pra vocês, então Fiquem ligados aqui no Bruno Lima TV, valeu Música